Música Meu nome é Letícia Camiguchi, eu sou diretora do Curta Presa, que foi um curta-metragem que foi feito como um trabalho de conclusão de curso do curso de audiovisual da ECA. Ele nasceu de duas vontades principais, que era filmar no interior de São Paulo, que boa parte da equipe, eu inclusive, a gente tem uma conexão com o interior. E a gente aproveitou essa janela de produção para ir para essa locação em que a gente tinha uma oportunidade de transportar a equipe e tudo mais que o departamento fornecia. Então a gente aproveitou essa janela de produção para filmar no interior. E a outra vontade é que eu queria trazer o protagonismo feminino para uma mulher jovem nesse ambiente que a gente geralmente associa a figuras masculinas, mais velhas e tudo mais. e eu queria trazer esse protagonismo para uma mulher jovem. Então foi um processo meio inverso. A gente tinha essa locação, tinha essa vontade e daí a gente partiu para desenvolver o roteiro em cima dessa locação. A gente fez processos imersivos lá, de desenvolvimento do roteiro e basicamente foi assim. O processo de criação, foram dois roteiristas amigos meus que toparam porque eu não queria tomar conta todo do projeto, eu queria fazer uma criação colaborativa. E daí a gente fez um processo meio de sala de roteiro em que eu estava presente durante todo o desenvolvimento mas quem sentava e pegava e abria o roteiro eram eles. E daí a gente já tinha essa ideia de fazer um filme de suspense, terror e trazendo essa ameaça para a figura feminina e como que a gente ia lidar e tal. E daí a gente ficou batendo cabeça há muito tempo. Daí quando a gente teve a ideia de tipo, não, faz muito mais sentido a gente trazer essa ameaça para dentro de casa. A gente pensava em ameaças externas, mas daí a gente percebeu que faria sentido que essa presença do patriarcado e tudo mais, ela fazia sentido estar já dentro de casa e no crescimento dela, estar envolto nesse ciclo de violência. Daí foi mais ou menos assim. Eu acho que a principal referência que norteou foi o filme Dente Canino, do Iogos Lantimos. Mas ele é principalmente na questão do ritmo e de como ele lida com a violência e com os estranhamentos. Acho que essa foi a principal referência. Outra referência foi a Bruxa também. Ele também tem essa coisa do ritmo e do interior muito presente. Óbvio, é um interior completamente diferente dos Estados Unidos, mas que a gente trouxe também muito de referência para a trilha sonora. E eu acho que essas foram as principais referências que foram norteando a gente no desenvolvimento. Para mim é essencial. Eu acho que não tem como, principalmente nesse momento político que a gente está, de não aproveitar essas janelas para a gente trazer essas questões. Eu acho que eu nunca quis fazer isso de uma forma panfletária, tratar de feminismo de uma forma panfletária, porque eu queria trazer isso organicamente na narrativa. E eu acho que é muito possível a gente fazer isso. E acho muito importante tratar desses assuntos.